Fala Israel, prazer estar aqui contigo Prazer, meu amigo Quanto tempo que a gente não tocava Desde a pandemia, hein? Pois é, mas assim, muita alegria pra mim te receber aqui hoje E a gente vendo que essa pandemia vai embora, né? Com certeza E preservou nossos familiares, graças a Deus Tantos outros não tiveram essa sorte, essa benção, né? Sim, sim Mas agora vamos fazer música, cara Que eu tô com saudade desse cavaco, esse cavaco maravilhoso E eu tava com saudade desse trompete aí Ah, então vamos lá Vamos que vamos Vamos fazer música Que eu tô com saudade desse cavaco Que eu tô com saudade desse cavaco Que eu tô com saudade desse cavaco Que eu tô com saudade desse cavaco